Olá, florzinhas! Tudo bem? A gente tá chique, vocês já viram? Temos até microfone! As coisas vão melhorando, tem muita coisa pra contar pra vocês Mas o vídeo de hoje, pra nossa semana da beleza, é sobre maquiagem Eu trouxe pra vocês hoje um tutorial muito fácil, muito simples Na minha opinião, vocês vão aprender porque eu fiz assim, com muito carinho, bem explicadinho Que é essa maquiagem que eu estou aqui, natural, que eu apareço lá no Instagram Vou deixar as fotinhas aqui, que vocês sempre falam Que make é essa? Que maquiagem é essa? O que você usou? Como você faz? Então hoje eu trouxe pra vocês essa make muito fácil Se você não sabe se maquiar, pode ter certeza que essa maquiagem você vai conseguir Então vamos lá, vou prender o meu cabelo aqui agora Pra gente conseguir fazer essa make, que é a minha make da vida Ela tem duas variações, mas eu vou explicar aqui pra vocês E eu espero que vocês aprendam, porque é muito fácil, muito simples E eu vou começar pela pele, que é uma coisa que eu não começava antes Fazia sempre os olhos, mas quando é um olho mais trabalhado eu ainda começo pelos olhos Mas agora nós vamos começar pela pele Antes de começar a pele eu preenchi minha sobrancelha, mas já tem vídeo aqui no canal Como eu preenchi minha sobrancelha A única coisa que eu não faço nessa make de hoje, que eu não tenho feito É preencher a volta com o corretivo Que era uma coisa que eu fazia sempre Agora não, é uma vibe mais tranquila assim Então bora a pele A base que eu vou utilizar é uma da Maybelline e outra da Mary Kay Que são essas duas aqui, ó Que já estão no fim Todas duas E não vai fazer, não vou colocar na pele Vou fazer a mistura mesmo no pincel Não tem uma quantidade certa Por que que eu tô misturando as duas? Porque essa tá muito escura pra minha pele E essa outra tá muito clara Então eu faço uma misturinha das duas E aplico num pincel assim, ó De Kabuki Eu acho que pra quem é iniciante o pincel Kabuki é o mais indicado Porque ele ajuda a espalhar bem E ajuda a ter um acabamento melhor e mais fácil na minha opinião Então invistam num pincelzinho Kabuki, assim Esse meu é da Primark E agora é só aplicar por toda a pele Vou dando batidinhas assim, ó O segredo pra você ter uma pele com acabamento bem feitinho Na aplicação da base é fazer isso aqui, ó Dando batidinhas, ó Esse movimento dando batidinhas Não fica arrastando o produto Senão fica tudo marcado E eu faço assim, ó Vou dando batidinhas E aplico até um pouquinho aqui na minha pálpebra Aplico assim mesmo com o pincel Com o restinho de base que tiver Pra ficar tudo igualadinho E vou pressionando, assim, um pincel até o acabamento ficar todo completinho, tá? Nós vamos ao corretivo Eu tenho dois corretivos aqui Que é esse da Avon e esse da Ruby Rose Eu vou aplicar corretivo Eu tô aplicando bem menos nessa make de hoje que eu vou mostrar pra vocês Em vista do que eu aplico, tá? Então eu aplico um pouquinho, assim, nessa parte da olheira Na profundidade aqui, ó Aplico um pouquinho assim Desço mais um bocadinho, assim, pra região do suco Aqui, né? Desse do bigode chinês Que a gente fala Faço só um pouquinho assim E esse eu já aplico nessa parte do bigode chinês Então eu já aplico, assim, um pouquinho E eu não vou usar pincelzinho nem nada Eu vou usar os dedinhos mesmo, assim, ó Então E vou dando, ó Batidinhas Eu acho que vocês conseguem perceber melhor, ó Batidinhas, tá vendo? Nada muito difícil Você vai dando batidinhas, ó Não arrasta o produto Se você quiser usar um pincelzinho próprio Pode tá utilizando, tá? Nesse caso aqui Eu faço isso muito rápido Então já aplico e vou, ó Dando batidinhas Faço assim E já está Hoje eu não vou usar aquele pó amarelo só aqui Eu vou passar um pó no meu rosto todo Pra selar esse produto Então eu vou usar esse pozinho aqui Ó E vou aplicando na olheira primeiro Onde eu passei o corretivo Agora nós vamos usar um contorno Eu tô usando esse aqui, ó Que é o marrom mais acinzentado Tá? Eu vou usar ele pra fazer um contorno Assim, não muito marcado Tá? E vou aplicar assim Bem de levinho Faço a marcação Aplico Faço a marcação, ó O nariz Eu vou passar assim bem de levinho Aqui também E agora é só esfumar tudo isso, ó Nós vamos utilizar um pó bronzeador Que é esse pozinho aqui E eu vou marcar um pouquinho onde eu fiz o contorno Então eu pego um pouquinho do pó Tiro o excesso Aplico, ó Movimento circular E trago um pouquinho pra dentro, ó Circulo e trago um pouquinho pras minhas maçãs Circulo e trago um pouquinho Entenderam? Ó Faço a mesma coisa do outro lado Circulo e puxo Circulo e puxo Ó Circulei, puxei Circulei, puxei Agora nós vamos utilizar um blush Que o meu está partido, inclusive Que é esse aqui da NYX, ó Vou tentar mostrar pra vocês Um rosinha Que tem umas partículazinhas de brilho E eu vou aplicar ele aqui nas minhas maçãzinhas também Ó Pra fora, na minha bochecha Sorri Aplica Pra fora Sorri Deposita Pra fora E agora nós vamos para o iluminador Se você quiser pular essa parte, sim Mas eu gosto do iluminador E eu vou aplicar o iluminador Que também é da minha paletinha da Primark Que é este aqui Mais douradinho E vou usar um pincelzinho De aplicar blush Assim Nas minhas têmporas Ó, vou varrendo Bem devagarzinho Assim Ó, as têmporas Bem suave Puxo só um pouquinho Pra dentro O que sujou Aplico na pontinha do nariz E aqui na pontinha da boca Ó, do arco do cupido Tá vendo? A pele fica assim Bem seladinha Tá tudo bem sequinho E uma vibe que eu particularmente gosto muito Tem um iluminador Assim, tem uma maçãzinha mais coradinha Então, bora aos olhos Que nós vamos utilizar apenas uma sombra Então, é muito fácil Então, vamos lá Você vai precisar de uma sombra E um pincelzinho Assim, crininha de cavalo Pra esfumar A sombra que eu utilizo sempre É essa laranja Essa é da NYX Ou utilizo alguma outra sombra rosinha Que eu vou mostrar aqui pra vocês Que é essa cor aqui Que é um coral, tá? Então, normalmente são essas variações que eu faço Então, aplico um pouquinho Tiro o excesso sempre Lembrando do meu ossinho E vai e vem Ó Vai e vem Aplico E vai e vem É isso E o que eu faço agora Normalmente eu gosto muito Pegar um pincelzinho assim, ó Chanfradinho E pegar a sombra que eu apliquei em cima Eu vou aplicar aqui por baixo, ó Em meus cílios inferior E vou fazer assim Pronto Agora é a máscara de cílios Pra selar tudo isso, assim Pra ficar Tchanando Eu vou usar essa aqui Daqui Que eu gosto muito desse aplicador Essa é a prova d'água Eu ainda tô com restinho de pestanas, né? De cílios E vou passar a máscara Agora que eu já passei a máscara O que eu costumo fazer também É pegar um pouquinho de sombra preta Assim, ó Pego bem pouquinho E aplico só no cantinho aqui, ó No finalzinho dos meus cílios Inferior Ó Só dou uma sujadinha na raiz dos cílios Faço isso dos dois lados Assim Ó Agora, pra dar um charmezinho assim Eu pego um pouquinho do iluminador Um pouquinho De babinha Pode colocar água se você quiser E coloca um pouquinho assim, ó No cantinho Interno Nesse cantinho aqui da lágrima, né? É isso Só pra dar uma iluminadazinha E o batom Que, inclusive, vocês estão perguntando muito Lá nas minhas redes sociais Qual eu tenho usado esse gloss, né? E é uma misturinha que eu faço Vou mostrar Ó Eu vou utilizar esse aqui vermelho E vou utilizar esse aqui rosinha Então eu misturo os dois Essa é minha paleta da Sephora Então eu coloco um pouquinho desse vermelho Ó Dando batidinhas com o dedinho mesmo Um neizinho Estalho Pego mais um pouquinho Coloco mais vermelhinho no meio, ó Agora eu vou usar o mais rosinha Os dois são gloss Aí eu coloco Vou mostrar aqui pra vocês Na luz natural, olha Pra vocês verem Ó No sol Pra vocês verem aqui na luz natural Tá sem filtro, sem nada E olha como que fica Então, minha flor Gostei do resultado? Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês reproduzam Na casa de vocês Me contem lá no Instagram Vou deixar passando aqui Pra vocês seguirem Me marquem Me mostram Eu quero curtir Eu quero ver como vocês ficaram Se deu certo Podem me mandar mensagem lá também Que eu posso ajudar vocês Tirando a dúvida De qual base vocês podem usar Como vocês podem fazer, tá bom? Que lá eu tô presente Todos os dias Mais do que aqui no YouTube Porque lá é minha rotina no Instagram Então não deixe de seguir E o vídeo de hoje foi esse E espero que de fato Contribua na vida de vocês Porque essa é a minha intenção Essa make dá muito certo pra mim Eu gosto É uma coisa muito simples Não é uma maquiagem muito trabalhada E eu acho que eu me identifico muito Tem muito a ver com a minha personalidade Se gostou desse vídeo Avalie com gostei Marca as amigas tudo aqui no vídeo E ainda se inscreva no canal Pra gente ficar assim ó Bem coladinha aqui nesse canal Um grande beijo Até a próxima Fica com Deus E tchau E não se esqueça que amanhã tem vídeo de novo E aí E aí